que são do outro lado ligados ao presidente. Um tem coragem, e eu reconheço a coragem dele, porque é um governo tão ruim e ele tem coragem de assumir esse governo, pelo menos tem essa virtude. Ele tem coragem de assumir. O outro candidato trata o Bolsonaro como se fosse um amante, só quer se encontrar dentro do quarto fechado. Ele não quer sair na rua. Ele não sai nas ruas com o Bolsonaro. Mas eu pergunto a vocês, a Codervaste tem atuação nessa região? De quem é o partido? Quem é o deputado? Quem é o grupo que indicou a Codervaste da Bahia? Eles? Quem é que contou os cargos de Bolsonaro na Bahia? É eles. Quem é que está utilizando o dinheiro do cendrão, do orçamento secreto? É eles. Eu pergunto a vocês. Uma das formas que mais me emociona...